E para hoje essa torta pão de queijo com legumes, surpreendente tanto pelo sabor, funcionalidade, como pela praticidade de fazer. Você vai acrescentar no próprio pirex que vai ao forno 4 ovos, 150 gramas de farinha de tapioca, orégano, uma colher de fermento químico, uma cenoura ralada, um tomate picadinho e vai misturar tudo muito bem. Pratos deliciosos não são sinônimos de dificuldade na cozinha, veja como é fácil. Acrescente o sal, eu quase havia esquecido. Misture mais um pouquinho e acrescente 100 gramas de queijo por cima, finalize com orégano e forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos e vejam essa maravilha. São três camadinhas. A camadinha de baixo fica um pão de queijo maravilhoso. Os legumes ficam cremosos no meio e por cima uma casquinha crocante de queijo. E aí, para mais receitas, siga com esse receio.